O Samuel, inclusive, já foi prefeito, infelizmente não fez uma boa gestão. Eu tenho que dizer isso, porque eu não posso ser incoerente, né? De ter criticado tanto o Samuel e dizer que ele foi um bom prefeito, não. Foi um mau prefeito, porque não tinha experiência, né? Não se apegou, na época, a quem tinha experiência e que queria o bem do Açaré. As pessoas que diziam que tinha experiência política, que ficaram do lado de Samuel, não queriam o bem do Açaré e nem o bem dele. Por isso é que houve um desastre total, né? As pessoas queriam se aproveitar, muita gente se aproveitou, né? E eu tenho certeza que se Samuel hoje fosse um candidato a prefeito, se tornasse a prefeito do Açaré, ele não faria o que ele fez no passado. Iria fazer diferente, até porque ele adquiriu muita experiência, né? Trabalhando com o governo do Estado. Então, eu acho que tem tempo ainda para... Samuel é um cara novo, jovem, né? Que tem muito tempo ainda para aprender cada vez mais e, quem sabe, um dia, até se tornar prefeito novamente do Açaré, né? Porque a gente não pode dizer, não, não vou votar, porque... As pessoas mudam, as pessoas aprendem. Eu tenho conversado muitas vezes com o Samuel e ele tem me dito, José, rapaz, se eu tivesse lhe escutado, né? Quantas vezes você falava e eu não ligava muito? Porque as pessoas que estavam do lado de Samuel, não todos, eu quero deixar bem claro, não todos, a grande maioria queria que eu me afastasse dele. Queria o meu afastamento dele, porque eu sabia espantar os lobos. O Samuel não sabia, mas eu sabia espantar os lobos. Quando eu dizia, cuidado com os lobos, lembra? Eu sabia espantar os lobos, porque as pessoas, os lobos, não queriam o efeto do Samuel. Fizeram de tudo, né? Para que Samuel rompesse e fazendo coisas até que me deixou muito chateado mesmo, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas Samuel é uma pessoa que aprendeu muito e é um jovem que está se destacando aí, açaréense, como assessor do governador do Estado. Então, isso mostra a sua capacidade atual. Cristiano de Aratama diz, se for Samuel, eu voto nele. Pode falar aí, José, valeu, Cristiano. Não, mas eu não estou falando aqui que é o Samuel, não. Estou falando que o Samuel pode um dia novamente se tornar prefeito. Por quê? O erro é do ser humano. Ah, você votaria em Samuel, José? Por que não? Por que não? Eu acho que Samuel adquiriu uma experiência muito grande nesses anos que passou. É honesto, porque eu estou fazendo essa defesa aqui de Samuel, não como ele foi um bom prefeito, mas é um sujeito, pelo menos na honestidade, que saiu sem nada. Quem conquistou algum acordo no governo de Samuel não foi o Samuel, não. Porque ele saiu sem nada, teve que vender prédio, vender casa para pagar as contas, pagar a conta de campanha. Saiu sem nada. Se ele não arranja esse emprego, que o Camilo, que é culpado dele, arranjou, estava frito. E aí ele se apegou ao governo, foi adquirindo experiência. Hoje tem um bom relacionamento dentro do governo, na política, né? E aprendeu. Como ele diz, eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. Fique sabendo de tudo com José Luleite.